Seno Mutale Seno Mutale Seno Mutale Seno Mutale Seno Mutale Mundo Osso é Gia Mundo Osso Mundo Osso é Gia Eva Mundo Osso é Gia Mundo Osso é Gia Isto não é um flow, é a minha ginga Olhem quem chegou, é a rainha ginga Inveja dói na pele, toda a galinha xinga Tô na passarela, sou Ana e Maminga As postura e sorriso São da realeza, não perco o juízo Sem mania de grandeza Mas eu fanatizo Teste autocamba, não temo prejuízo Sou Bente Cangamba É só um aviso, rainha com certeza Eva já nasci com a coroa na cabeça Pai de Benguela Mãe do Lambo Força de vontade tá em mim, eu não punango Rainha desse rap quando o microfone cango Bate em pala do cabinda até o lubango Eva Da lunda ou quando o cubango Até no cunen o nome vão clamando Xigas é Eva É no mozale É no mozale Rainha xiga do rap Rainha xiga do rap Rainha xiga do rap Xigas é Eva É no mozale Rainha xiga do rap 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 No campo Solo tonda se canto Um solo bonda no semba Toco bonga sapemba Tô no comba Uns querem disco fora? Eu acabo e ponho Não respondo a bives desses macacos modonhos Sou mozé do saco? É macabro o sonho Palanca no rato? Eu acabo o sonho Mamóides fazem gosto da lunda ou sambila Assumo o teu posto se é na zunga não bila Tem tropas de betão da tugo ou pangila Cá enche inflamados até a bunda sem bila Mas não confunda arrogância fuzila Estuda bem a história ignorância mutila Muita gente refila a espera na fila E eu digo tranquila bunda mugila Sina tenebba Saio no motale Reina xiga do rap Eu sou Kixonde Pequeno e brutal É esse o meu flow Veneno mortal Venham todos ver, é, isonomutale Venham todos ver, é, isonomutale Eu sou Kissonde, pequeno e brutal Vê esse meu flow, é, veneno mortal Venham todos ver, é, isonomutale Venham todos ver, é, isonomutale Mundo a sua agir Mundo a sua agir Mundo a sua agir Vem me xingando Mundo a sua agir Mundo a sua agir Mundo a sua agir Reina Giga do Rap